E aí galera, aqui quem fala é Mariane e esse é o canal Hora da Creep. E já deixe seu like e se inscreve se você ainda não é inscrito. E no vídeo de hoje contamos com a participação especial do Daniel do canal Bizarrofilia. Para quem não conhece o Bizarrofilia, é um canal de terror com conteúdo e qualidade incríveis, com histórias muito assustadoras. É um terror bem sinistro mesmo, recomendado para os fortes de coração. O link do canal Bizarrofilia vai estar aqui na descrição. Corre se inscrever e ativar o sininho para não perder quando sai vídeo novo. E comenta lá no último vídeo, Vim pelo Hora da Creep. Hey guys, sejam bem-vindos a mais uma live aqui do canal. E como muitos pediram, novamente estarei cumprindo o desafio ao vivo para vocês. Já se preparem, pois o desafio dessa noite é muito sinistro. O desafio foi sugerido por um grande amigo meu. Ele me mandou o seguinte. Hey mano, te desafio a fazer o mais bizarro desafio que está circulando na rede. Você terá que assistir ao pior vídeo do YouTube. Uhuuu, então eu pedi para ele me falar mais sobre esse desafio. Ele me disse que era um vídeo. Porém, era um vídeo muito difícil de ser encontrado. Pois o canal que havia upado no YouTube, simplesmente deletou o vídeo após alguns minutos. Logo em seguida, ele me mandou um link. Era um site muito estranho que eu nunca tinha ouvido falar. E lá, eles falavam sobre esse tal vídeo misterioso. O que me decepcionou foi que eles não tinham muitas informações sobre esse vídeo. Mas tudo o que dizia, era que eu deveria seguir 10 regras. E aqui estão elas. Primeira regra. Antes de entrar no YouTube, tenha certeza de que seu navegador está em uma guia anônima. Segunda regra. Depois de acessar ao site, abra algum antivírus que mantenha seu computador completamente seguro. Esse antivírus deverá rodar em segundo plano, enquanto você acessa o vídeo. Caso você não execute o antivírus, eles poderão descobrir a sua localização e chegarão até você. Terceira regra. Não interaja de forma alguma com o vídeo. Seja dando like, comentando ou compartilhando. Quarta regra. O vídeo tem a duração de 13 minutos e 13 segundos. Assista o vídeo até o final. Jamais saia do vídeo antes que ele acabe. Quinta regra. As imagens que você verá são extremamente grotescas e difíceis de assistir. Mesmo assim, escute o meu conselho da regra 4. Continue assistindo o vídeo até o final. Feche os olhos se não aguentar ver. E já lhe aviso que é impossível abaixar o volume. Então se você achar melhor, tape os ouvidos para não escutar os gritos agonizantes das pessoas que estão sendo torturadas. Sexta regra. Quando o vídeo finalmente acabar, feche normalmente a guia anônima e espere entre 5 a 10 minutos para acessar a internet novamente. Caso contrário, o navegador acessará automaticamente o vídeo e desta vez, seu computador será hackeado. Sétima regra. Após assistir ao vídeo, podem surgir solicitações de mensagens em algumas redes sociais. Não aceite e bloqueie todos eles. Eles estarão com nomes aleatórios em seus perfis e a única imagem que eles terão será a mesma. A imagem do ícone do YouTube. Oitava regra. Se por acaso, você desobedeceu alguma regra e um carro preto estiver rondando o seu bairro, é porque eles te acharam. Eu sinto lhe dizer, mas a única coisa a fazer é mudar de endereço e cortar contato com qualquer familiar. Se não fizer isso imediatamente, vocês todos estarão correndo sério perigo. Nona regra. Se você obedeceu a todas as regras, não se preocupe. Você estará seguro. Mesmo assim, uma pessoa que chamarei de o hacker ainda saberá que você acessou o vídeo. Mas não se preocupe. Ele não fará nada contra você a menos que você conte a alguém o que sabe. Décima e última regra. Se eles te acharem e você for capturado, é melhor se preparar. Pois saiba que você será o conteúdo do próximo vídeo deles. Se você achou cruel o que eles fizeram com as pessoas naquele vídeo, lamento te informar. Mas eles farão duas vezes pior com você. É, parece que essa foi a última regra. Bem, quanta baboseira. Chega de enrolação e vamos logo assistir ao vídeo. Ah, ah... Eu... Eu não me sinto muito bem. Eu não sei se eu quero continuar assistindo essa coisa. Ah... O quê? Ah, não! Que droga! Esse vídeo não quer parar. Meu Deus! Que droga é essa? Quem é você? Você não deveria ter desobedecido às regras. Curtiram o vídeo? Então se inscrevam no canal Bizarrofilia para acompanhar o incrível trabalho do Daniel. Muito obrigada a todos vocês e até a próxima!